Eu aguento essa pastelaria e caldo de cana Toda bonitinha desse jeito Igualzinho um castelo, né amor? Olha que coisa fofa, gente Ah, eu tô louca pra comer um pastel e caldo de cana, meu amor Olha lá, ó Tudo castelinho Nossa, é muito lindo, gente Tudo bem decoradinho, sabe? Aí a gente tá aqui ainda nas pranchas Tem as boias, mas eu não consegui subir não, gente A gente tem que sair fora pra subir Que não dá, não Estamos aqui de boa, né amor? Só de boa Só de boa Olha a vida da pessoa, gente Agora estamos nessa outra piscininha aqui Ai, é quente, amor Tá sentindo aí que tá quente? Não gosta? Porque tá calor, né? Essa é quente A gente vai entrar um pouquinho pra ver como que é Nossa, gente Tá bem quente, viu? Tá funcionando, tá novo Ai, gente Vamos entrar aqui de baixo, hein? Amor, é quente também? Gente, parece o filmeiro Passar de novo pra vocês aí Vem cá, amor Firmando de frente agora Ai, gente Ai, gente Tá bom pra minha maquiagem, gente Estamos chegando aqui na prainha De ondas E tá cheio de onda, amor Vamos lá Agora na água salgada Eu achei que ele era salgado, gente Disfarça, não é? Parece o meu aquário Ah, parece ser um aquário Vamos lá Vamos experimentar esse lugar Ai, tá quente aqui, gente Tá muito quente Autor Autor Eu acho que é... Não sei desse negócio Mitologia grega Não sei Ó, gente Aqui não é quente Aqui, né? Normal Aí, ó Que legal Olha a onda como que tá Olha isso Meu Deus do céu Eu vou me afogar daqui a pouco aqui É alto Olha isso como tá mexendo, gente É, por isso que tem um Deus do trovão ali, né? Pintado, ó Lá na parede Enfim Aí o pessoal correu pro outro lado Que tava mais forte E a gente tá aqui Porque daqui a pouco aqui vai ser forte Eita, amor Tá mexendo muito Eita Estamos aqui Então, gente Mais uma vez a gente se enganou Aqui não é a prainha Esquecem que nós estamos tudo doidos Aqui é a piscina de onda Aqui é a piscina de onda Parece uma praia Parece, né, gente? Olha lá Só não tem água sangrada É porque na verdade É No Etno White É assim a piscina, né? Tipo, de ondas É, de ondas É nesse estilo Gente, erramos de novo Entendeu? Aqui não é a prainha Estamos esperando chegar as ondas de novo Que eles vão ligar É Bom, tá desligado agora Tá vendo? Não tá ligado as ondas E eu tenho certeza Que tem a prainha, né? Que eu falei pra vocês Porque tem a prainha Realmente Aqui que não é a prainha Aí eu tive mais certeza ainda Porque a gente achou Uma senhora, né? No Rio Lento É lá Agora sim, entendeu? É tomar água direito Água salgada não rola Aí a gente olhou assim É lá Água salgada não É horrível E ela fazendo assim, sabe? Ai, meu Deus Acho que ela caiu lá na prainha, né, amor? É Água salgada ela não gosta É, ela não gosta E aí eu fiquei tipo Essa aqui não é salgada Eu acho que essa aqui é a piscina de ondas Falei pra ele Será? Eu acho que é, gente É, é de ondas É de ondas Agora eu não sei se a salgada tem onda também Então eu acho que tem Será? É prainha Eu acho que também Só que lá, no caso, é prainha mesmo Tipo, areia E... Como fala? Água salgada E aqui é tipo uma piscina com ondas Porque não gosta só das ondas E não dá água salgada Sei lá Da hora Duas tipo parecidas E erramos de novo Daqui a pouco a gente vai lá É só pegar umas ondas aqui Esperar Estamos querendo pegar umas ondas Meu Deus do céu Tô me afogando Ai Ai, tamo aqui De boa, né, amor? Gente, do nada Uns boizinhos ali, ó Vocês tão vendo É, né É, nem interior É lá, ó Eles tavam de boinho Olhando, né O povo descer aqui O tobogã, ó Gente, é esse aqui Que eu falei pra vocês Que eu fui de frente No Etno White Só que ele era muito mais alto Que esse Né, amor? É Era tipo muito Muito mais alto Esse é baixinho O par do que a gente foi E se quebra todo Olha lá, ó Fica vendo, ó Olha como que vai Meu Deus Ele já se matou Olha lá, viu? Ah, Maria A pessoa voa do negócio É Nossa Quando eu fui Eu fiquei deitada ali Uns minutinhos Nem conseguia levantar Sabia nem onde é que eu tava Enfim Ai, agora a gente vai Atrás da prainha De verdade, né, amor? Gente, até que enfim Uhul Achamos a prainha É essa daqui, ó Realmente tem areia Guarda-sol Né, amor? Então Tô mostrando pra eles Que a gente realmente achou Olha lá É bem de boinha Tá Tá quente mesmo Ih, tem areia Olha lá, areia Nossa, criança Da hora Da hora É uma prainha mesmo Bem diferente Pronto Olha isso Praia no interior Olha que delícia Aqui a piscina De ondas praia Que bonito Olha que lindo, gente Os coqueiros Nossa Que lindo Aqui, amor Olha ali Dá pra tirar foto Vamos Nossa, gente Tô conhecendo junto com vocês Porque eu não conhecia aqui Primeira vez que eu tô vindo Amando Que lindo, né, amor? Parece um jardim japonês Não parece? Que da hora Gente, paramos nesse lugar lindo Cheio de coqueiro Que tem aqui, ó Tipo um jardim japonês Tem essa pontezinha aqui Eu acho que aqui tinha peixe, gente Ó, tá vazio Devem estar arrumando É a coisa mais linda Esse lugar Cheio de coqueiro Tipo, traz uma paz, gente Olha que delícia Esse lugar A gente parou um pouco Pra poder tirar algumas fotos Nossa, né Quem quiser ver as fotos Segue aí no Instagram E é isso, gente Então, gente Agora sim Estamos aqui Na prainha Aqui é água salgada real Olha que delícia, gente Né, amor? Aqui é muito bom É aquecida, tá, gente? É quentinha a água Ai, que muito boa Olha lá, ó Os guarda-sol Estamos na praia Então, gente Acabou minha bateria E agora eu tô usando o celular Do meu namorado Pra mostrar pra vocês Demorou bastante Pra pegar o lanche, né, amor? Demorou Aí a gente pediu Vem dois refris É, um hambúrguer, ó E as batatas Olha que bonitinho, gente Castelo Enfim, agora a gente vai comer A nossa vista Esse lugar é maravilhoso Então, gente Estamos indo embora agora, né, amor? Acabou Chegou ao fim, gente Ai, foi tão legal Com certeza Com certeza A gente volta mais vezes, né, amor? Deu pra aproveitar muito Oh, aproveitamos muito Foi ótimo Agora estamos indo embora Consegui carregar meu celular aqui Com o carregador portátil Que eu trouxe Né, amor? Eu falei que eu tava precisando de um, né, gente? E até que esse aqui Ainda que carregou de noite Deixei a noite toda Só que ele é meio esquisito Só que ele é da própria Apple, né? Mas, enfim Eu ainda, mesmo assim Não gosto tanto dele Sei lá Tem hora que carrega Tem hora que não carrega Aí eu consegui Por isso que eu estou gravando aqui Pra vocês de novo E gravei um pouco Com o do meu namorado, né? E é isso, gente Agora a gente vai retirar, né, amor? O dinheiro que ficou do ticket Do cartãozinho Pegar o troco, exatamente Que não usou tudo A gente só almoçou, né, amor? Só Que agora a gente vai no mercado Né? Passa no mercado É Gente E esse é o nosso estado Estamos desse jeito agora Meu Deus, gente Socorro Olha o meu cabelo Como que tá Porque como tava preso, né? Então ele tá todo embarassado Porque ele é fino Mas piscina, né? Não tem o que fazer Não tem o que fazer, gente Olha isso Saiu tudo já Meu make O mozão tá todo Como fala, amor? Bronzeado Peguei uma cor, ó É, olha isso Não, eu também, gente Eu tô bem morena Tava muito sol, meu O dia todo o sol, né? O sol de rachacou Com o meu gosto Chega a tá rígido De tanto sol Que eu tomei na cara Eu falei pra ela Pegou cor já Eu já peguei cor Tô morena Meus pelinhos Chega a tá loiro, gente Vocês acreditam? Por causa do sol Tá bem forte aqui E agora a gente tá aqui no mercado A gente vai comprar umas coisinhas, né amor? A gente vai levar lá E vai encontrar com a minha tia Aí a gente vai mostrando tudo o que vai acontecer hoje à noite pra vocês Olha isso, gente Meu cabelo Tem que lavar agora Tem que lavar Bora lá Desembaraçar Bora lá O interior é assim, né? A gente desceu do carro E tem um cavalo ali na esquina, ó O bichinho ali Vocês acreditam? E aqui, gente O Mavisa Bem pertinho da casa da minha tia Olha que lindo Aí aqui os portões do Mavisa Aí é muito chique, pessoal É, aí é muito chique, gente O pessoal que vem aí Nossa Né? Nossa, é maravilhoso o lugar É da hora É da hora Gente Agora a gente vai entrar, né amor? Numa estradinha de terra Você vai fechar o vidro, amor? E a minha tia Ela mora Depois dessa estradinha de terra, né amor? É bem no meio do mato, assim Sabe? É bem gostoso Tem as vaquinhas O boi Vixe, bezerro Tem um monte de coisa aqui E tem várias casas também Tá virando praticamente um condomínio, né amor? De casas E é que nem a chácara do meu padrinho Né? Do meu padrinho, tio Pedro Que também é assim A gente pega uma estradinha de terra Pra chegar até a portaria, né? Que lá é um condomínio, né? Chama condomínio Recreio Paraíso Que fica em Elias Fausto, né? E essa chácara, tipo Eu vivi lá quando era criança Enfim E hoje em dia a gente vai bastante também lá E aí é quase igual, gente A gente já tá acostumado a Chegar nas casinhas, né? Nas chácaras Que tem estradinha de terra Porque a do meu tio tem, né? Do meu padrinho E a da minha tia também tem agora, né? Tipo, ela escolheu a casa lá E a estradinha é assim, ó Tá certo, né? Tá, amor Tá certo o caminho É assim mesmo? Aham É, primeiro é assim Aí depois Depois vem o quê? Casas? É Depois vem as casas É isso mesmo Pode descer Não lembra? Gente, estamos aqui fazendo o nosso churras Já tá tudo aqui na churrasqueira Olha que delícia Sendo um monte de fumaça E agora a gente vai jantar, né amor? É esperar ficar pronto Isso Esperar ficar pronto pra gente poder jantar É rapidinho aqui É madeira É, gente É madeira Aqui do sítio Tronco natural Tronco natural Então, gente Compramos lá no mercado Sorvete, ó Eu amo dessa marca aqui Da Jundiá A gente comprou esse aqui de flox E aqui também tem o pão de alho Inclusive que eu vou levar lá pra lá Pra poder assar Acho que o pessoal esqueceu o pão de alho, ó Tá aqui A gente pegou esse aqui da Perdigão, ó Na brasa Deve ser bom Aí a gente pegou dois E aqui tem algumas bebidinhas Pra gente tomar, gente Eu amo essas Keep Cooler É Essas 51 aqui, ó Que elas são de sabores também São muito boas Eu adoro Aí tem de maracujá E tem essa aqui que é de morango laranja E tem algumas águas de coco aqui Que é pra congelar, né, gente? Só que não tá congelado, ó Eu trouxe congelado, mas já descongelou Ó, da puro coco Aí tem essa aqui também pra fazer drink, ó Que é com sabor de maracujá Enfim Aí a gente vai fazer uns drinks Só que tá precisando congelar isso aqui primeiro, né, gente? Enfim Aí a gente vai esperar gelar E aí Gente, estamos aqui no outro dia Mais um dia de sol Muito sol aqui Nossa, gente Que sol Chegamos aqui num pesqueiro, né, amor? É Eu tô aqui com a minha tia E a gente veio conhecer um pesqueiro Que é novo também É É bonito Bem legal Aí eu vou filmar pra vocês Já tem um pessoalzinho pescando ali e tudo É Aqui o sol tá bem forte Gente, eu não tô aguentando esse sol, não Olha como que é meu braço A gente pegou muito sol de ontem, né? Lá das piscinas E eu tô toda ardendo Não tá dando não A gente chegou aqui, ó Pesqueiro Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, gente Aqui tem a opção de vocês pescarem o peixe E eles também Acho que tem porção de peixe Que você pode pagar pra comer, não é, amor? Tem Tem aqui o restaurante Aí você pode pescar, pagar e levar, né? É O que você pescar, né? O que você pescar, exatamente Aí você paga o quilo do peixe Isso, gente É bem legal É um cachorro bonito ali Ai, que lindo É o Akita, será? Não sei o nome Essa moeda Nossa, são lindos esses cachorros Ai, gente, que delícia aqui Muito bom Aqui é muito gostoso, sério Olha que lugar de paz, né, amor? Muito bom Sossegado Sossegado A gente tá pensando em, talvez, pegar um peixe, né, amor? Pegar um peixe, não É pescar É, pegar um peixe Eu não sei nem pescar Nunca pesquei na minha vida, gente E vocês Aí A gente vai ver ainda Se a gente vai pescar ou não Pra quem quiser saber Esse aqui é o nome do pesqueiro É Pesqueiro e Pousada Pérez Tem tudo isso daqui, ó Acompanhamentos, lanches, porções Entrada especial Bebidas, sobremesas Ixi, tem muita coisa legal Pra quem quiser ver Gente Decidimos pescar Olha o tamanho dessa vara Meu Deus, vai até o céu Olha isso Bora pescar Será que é pescador? Tomara que seja, né Pegar um peixinho, pelo menos, gente Pegar um pacu É A gente viu que muitas pessoas estão conseguindo pegar peixe, né Não é possível que nós não consigam Né, amor? Opa A gente não sabe pescar que pega nada Olha, gente Que lugar gostoso, né Aí a gente vai pescar nesse laguinho aqui, ó Embaixo do sol Embaixo do sol Ah não, eles não trazem um guarda-solzinho, não? Pra mim ficar aqui com você Tem que alugar o guarda-sol também Ah, tá Tira aí, desenroça com as oi Aqui, ó Eu nem sei, pô Sei que o mague aí das baratinhas Ai, ai Gente, não sabemos nada de pesca Entendeu? Nada Tá desenrolando a varinha aqui, ó Né, amor? O Igor com esse chapéuzão Ele vai pegar tudo agora Ai, meu Deus É mesmo Aí eles dão até esse negocinho aqui, ó Que é pra pescador Estamos tentando aqui Aí, gente Dica pra vocês Que querem pescar Né, amor? Né Cheiroso, hein Olha, tem um ali, ó Você escuta o barulho? Você quer pegar pequenininhas Ou você quer pegar das grandes? Hã? Eu não vou rolar no peixe, não Que isso, amor? Gente Já colocamos Tipo uma comida, né, amor? No anzol ali Uma massinha De sangue Sei lá Qual que é o nome de pescador E a gente Tá tentando pescar Parece que tá vindo uns peixes ali, ó Tá meio borbulhando a água, sabe? E pescar é isso, gente Tem que ter muita paciência Né, amor? Meu Deus Ai, meu Deus Vai Esse vlog tá sensacional, né, gente? Ó, só não deixar o portão aberto Pra ficar Obrigada Ixi As amigas A gente Viemos conhecer a pousada aqui deles Que é bem bonita Olha que legal, gente A pousada Acabamos de entrar Ali, ó Tá escrito chalés Nossa, que lindo aqui Ó lá, os chalézinhos lá no fundo, gente Lindo demais Nossa, que legal Meu, que sol, hein, amor? Eita, tá quente aqui Olha que lindo Tem piscina Dá pra vocês se hospedarem aqui Faz parte do pesqueiro, né, amor? Ixi Tá lá embaixo Olha que lindo Que delícia Esse é formato de peixe, gente A piscina Olha que da hora Essa piscina A gente sobe aqui as escadinhas Ai, já dá direto no chaléz Que coisa linda, amor Ai, é muito bonitinho Muito lindo Tudo organizadinho e arrumadinho Podemos ficar aqui, gente Olha que legal A piscina lá embaixo No formato de peixe Sério Que lugar lindo Vou mostrar pra vocês Mais de perto Ai, que lindo, amor Muito Muito lindo Sério Olha essas casinhas A gente tá aqui Já conhecemos E gostamos muito Agora a gente provavelmente Vai ficar algum final de semana Aqui, né, amor? Vai ficar um final de semana Que é muito legal E se a gente ficar Vai ter vlog pra vocês Mostrando lá dentro E tudo mais Pegando peixe, né? É, pegando peixe Porque aqui é do lado do pesqueiro, né? É pra... Enfim Tem o pesqueiro Pra quem quiser vir Passar o dia E também tem a pousada Que é aqui Que é a coisa mais linda Com piscina, gente Fala sério A piscina fica desse lado Agora entrou Toda boiada aqui As vacas Toro Não sei de nada Entraram aqui no terreno Elas tão comendo Todo o capim, gente Que tá alto Tá vendo? Ai, elas comem tudo E deixa o pasto lisinho Vocês acreditam? Olha elas aí, ó Tá vindo todas Aqui E aí, gente Como elas comem bem Ai, deixa o pasto certinho Olha que linda Essa preta com branca E tem um filhotinho Lá no meio, gente Olha que lindo Ele tá atrás da... Da vaquinha ali Ele é mini Vocês acreditam? Coisa mais linda Eu vou tentar filmar ele melhor Pra vocês Eu não chego perto, gente Porque eu tenho medo Enfim Mas estão comendo aqui O pasto E tá cheio E tá vindo mais, ó Mais vaquinhas É vaca, touro Bezerro Enfim Olha eles aqui Gente, olha que fofura Que eu falei pra vocês Que ia tentar mostrar melhor Tô dando zoom Olha lá Ele é mini Ai, que fofurinha, gente Eu não aguento Ele é muito bonitinho Eu queria pegar E sair correndo aquelas, né? Né, amor? Sai correndo Ele é muito fofinho Parece um cachorrinho Um cabritinho Ó Tá comendo tudinho, gente E aqui tá os canários Do meu tio Olha isso Esses aqui são canários Laranjas Laranjas Tem de vários tipos Vixe, Maria E aqui é os amarelinhos E os brancos Criação, gente De canários Tudo lindos Todos lindos Estamos indo embora, galera Galera E olha esse sol lindo Fim de tarde Simbora Simbora, galera Aproveitamos Aproveitamos, é Com certeza Ah, e outra coisa Galera A gente foi lá pescar Como vocês viram, né? Ah, a gente só foi pra tentar pescar, né? Porque pra conseguir mesmo, meu Eu não sei qual é a tática das pessoas que pescam, entendeu? Deve ter um truque Eu acho que tem que ir logo cedo, de manhã É O pessoal tava falando que depois da meio-dia o sol fica forte As peixes ficam tudo no fundo No fundo Então fica mais difícil de pegar Exatamente Só tem que ir na parte da manhã Aí falaram que tem que ir na parte da manhã Já era quase meio-dia Quando a gente tava lá, tava tipo um sol muito forte A gente vai voltar E vai tentar ir logo cedo, né, amor? Exatamente A gente vai voltar Umas oito da manhã, assim, já começar a pescar A pescar Eu acho que dá certo Um monte de gente pegando peixe lá, né, amor? E a gente só tava olhando e comendo lá Só olhando e comendo Aí só depois que a gente decidiu pescar Quando resolveu pescar já não tava na hora certa Não, não tava Mas aí a gente comprou lá o negócio da varinha Os negócios, tentamos, gente Mas não deu muito certo, viu? Aí logo, logo a gente tenta ir novasse Em breve Tentar pescar Então, gente, estamos aqui no carro Indo embora agora É hora de ir embora No fim de tarde, né? No fim de tarde Como eu mostrei pra vocês Ai, gente, foi isso A gente chegou, né? Na maior correria Mas foi muito legal Passou rápido, mas foi legal, né? Nossa, com certeza Final de semana passa voando, né? Nossa, gente, só porque é final de semana passa voando, né? Isso que a gente saiu cedo ontem Isso é verdade? Nasceu de um lado de São Paulo Cetinho Mas foi muito gostoso A gente curtiu muito É que a gente falou que foi corrido assim Porque a gente chegou Aí foi arrumar as coisas, né? Tipo, tirar as malas A gente fez o churrasco Ficamos ali curtindo em família Ali fora A gente colocou todas as coisas lá fora, né amor? Foi Como vocês viram aí E hoje a gente acordou Tomou café E decidimos, né? De última hora ir pro pesqueiro Então aproveitei pra mostrar um pouco pra vocês também A gente comeu lá A gente foi no parque, no pesqueiro, né? Exatamente Fizemos um churrasco Então foi tipo um pouco corrido assim Que a gente fez bastante coisa em pouco tempo, né? Fizemos um pouquinho de cada coisa Exatamente Mas foi bom Foi bom E eu consegui registrar aí um pouco pra vocês Do nosso fim de semana Nosso vlog aqui de viagem Eu espero que vocês tenham gostado, gente E é isso E a gente vai ficando por aqui, tá? Até a próxima Um beijo Tchau Tchau Tchau, tchau